Já acenamos a sua perfeita obediência, que o próprio Jesus muitas vezes lhe ensinara, como sendo o único meio para lhe agradar, fora do qual não pode haver verdadeira virtude. Em resumo, brilhavam em margarida todas as virtudes cortejadas pelos dons sobrenaturais que lhes davam ainda maior esplendor. De sorte que, conquanto jovem em idade, excedia em perfeição as mais anciãs do mosteiro. Os dias eram cheios de obras santas, coroadas de flores do céu. Seu coração era a delícia do esposo das virgens, o qual comprasia-se em repousar entre os lírios da inocência e as violetas da humildade. Então, Nosso Senhor preza muito a obediência. No caso da vida religiosa, nas ordens religiosas, essa obediência fica muito clara, porque as ordens religiosas têm as suas regras. E as regras são, então, soberanas. Então, é muito fácil para o religioso, nesse caso, vivendo no mosteiro, saber o que é obediência. Agora, para nós, leigos, que vivemos no mundo, essa regra também é válida. Está certo? Também é válida. O que significa obediência para nós? O que significa a aceitação de uma regra de vida para nós, leigos, no mundo? O que seria agradar a Deus, nós, leigos, que vivemos no mundo, sem uma regra específica? Primeiro, como católicos, nós temos regras de oração. A igreja propõe um conjunto de orações diárias, que está dentro da classificação de piedade cristã. A gente confunde muito essa questão da piedade, pessoa piedosa. Obrigações de piedade. Dentre as obrigações de piedade, sem alarde, sem parecer piedoso, porque hoje tem muita essa coisa da aparência de ser piedoso, uma das regras da nossa vida de leigo são as nossas orações cotidianas. Oração da manhã, as ejaculatórias ao longo do dia, o Ângelos, as primas, desculpe, as completas à noite, as novenas, o Rosário. Tudo isso são regras de nós, leigos. Nós devemos cumprir, temos de cumprir. Outra regra da nossa vida são as circunstâncias que acontecem conosco, que Deus quer que aconteça. São os nossos deveres de Estado, os vários Estados que a gente pode viver. Isso são regras de Deus, que é importante, tão importante quanto qualquer outra regra. Cumprir os deveres de Estado. Então, assim, os leigos têm muitas regras a cumprir, que são muito importantes para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não pensem que os leigos não tenham regras para cumprir. Nós temos muitas regras da piedade cristã. Então, quando a gente fala de regra de religioso, é mais fácil da gente ver. O santo fundador escreve as regras. Mas Deus escreveu também regras para nós. Que a igreja nos ensina, inclusive. Ao longo do ano, nós temos vários momentos de jejum e penitência. Nós temos o ano litúrgico todo, que tem os vários ritmos da vida religiosa, que nós, leigos, temos obrigação de seguir. Enfim, nós também temos regras. Nós, católicos, temos regras de vida.